Perguntas ao relator. Isso aí nós vamos pensar. Até porque a V. Exª não respondeu a questão de ordem. Não vou entrar em tréplica. Então peço para questionar o relator. Tréplica e réplica não, por enquanto não. Não, tréplica e réplica não, só dúvidas e questionamentos. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Parlamentares, inicialmente para contraditar, entendo que as colocações feitas aqui pelo Lúcio Deputado, que me antecedeu nas palavras, estejam tratando de uma página virada. Nós estamos tratando de uma medida provisória que já é sucessora de medida provisória anterior, que inclusive também, de qual fui relator, foi a medida provisória 766. Esta casa, nas pessoas dos seus líderes, na pessoa do presidente da casa, confiou novamente a este deputado a relatoria da medida provisória 783, com isso, demonstrando claramente que não há, não houve, não haverá qualquer conflito de interesse na atuação deste parlamentar no seu mandato eletivo, eleito por Minas Gerais, conflito com qualquer questão particular, seja da minha pessoa, que seja da pessoa de qualquer parlamentar nesta casa. O interesse, senhor presidente, na votação desta matéria, é para a recuperação dos empregos, é para a garantia de investimentos, para a garantia da própria arrecadação da Receita Federal. Haja vista que, inclusive, ela editou uma terceira medida provisória, propondo a prorrogação do prazo de adesão para aqueles contribuintes que assim o desejassem. portanto, senhor presidente, vejo, entendo, respeitosamente ao deputado que me antecedeu como inócuas as colocações desnecessárias e muito no interesse de travar os trabalhos desta casa. Portanto, reitero aqui que o texto está disponibilizado desde ontem, em acordo com o governo, que não há alterações que sejam de última hora, toda a discussão foi feita no âmbito desta casa, com os parlamentares desta casa, com o presidente desta casa, com os líderes e, portanto, entendo que a matéria é de interesse do setor produtivo, é de interesse da sociedade e precisa ser votada para contribuir para o desenvolvimento do país. Peço que a palavra me seja assegurada, senhor presidente. Os trabalhadores dependem do emprego. O emprego dos trabalhadores depende do setor produtivo. e o setor produtivo hoje, com a tal crise que convivemos nesse país, não consegue sustentar, tendo em vista o nível de tributação que já é existente, que é elevado e, principalmente, com a arbitrariedade das multas e com a incidência pesada dos maiores juros do mundo sobre os débitos desses contribuintes. De que forma vamos preservar os empregos? Arrochando mais ainda com o setor produtivo, promover o fechamento destas empresas? O que vale para o país uma empresa fechada? O que vale para esse país uma empresa que não consegue saudar com as suas obrigações? É essa a obrigação desta Casa criar esse ambiente, promover uma solução que seja de encontro com o interesse do governo e também com o interesse do setor produtivo e da sociedade. É essa a minha resposta, Sr. Presidente, para contraditar e, mais uma vez, peço a todos os parlamentares que possamos avançar na discussão dessa matéria. É um texto simples, um texto rápido e que pode contribuir sobremaneira para a recuperação da economia internacional no ano de 2017. Muito obrigado. A gente pergunta sobre a alteração da matéria ontem à noite. Uma pergunta, deputado. Uma pergunta. Então, se é uma, eu vou priorizar, mas eu queria fazer diretamente ao relator.